Agora atenção, atenção tem outra informação agora, outra notícia, olha pra cá, olha pra cá que a coisa é séria, olha pra cá que a coisa é séria. Um terror, o que aconteceu no Bom Pastor nesse início de semana. Olha gente, o que vamos colocar no ar, uma mãe foi esfaqueada pelo próprio filho. É isso mesmo que vocês ouviram, o rapaz de 24 anos tentou matar a mãe a golpes de faca. A casa ficou com marcas da violência por todos os lados. Ranilson Oliveira e Alex Christian estiveram no local, vamos ver essa reportagem agora aqui na tela da maior audiência. Solta, Manu, vamos ver. As marcas da violência ficaram no chão, na geladeira e nas paredes da residência, onde mãe e filho moravam sozinhos há pelo menos três anos. Tudo aconteceu por volta das três e meia da madrugada desta segunda-feira, que nessa casa simples, no bairro do Bom Pastor, na zona oeste de Natal. De acordo com moradores, o silêncio da madrugada foi quebrado pelos gritos com pedidos de socorro pela moradora dessa residência. De acordo com testemunhas, ela gritava pedindo por ajuda. Rapidamente, um vizinho veio até aqui e acionou a polícia. Mas, cerca de dez minutos depois, uma equipe do nono batalhão chegou até aqui e conseguiu prender o principal suspeito em flagrante. O rapaz, de aproximadamente 24 anos, teria tentado matar a própria mãe a golpes de faca. Cerca de 30 minutos após o acionamento, uma equipe de suporte avançado do SAMU veio até aqui e socorreu a mulher para o hospital Valfredo Gurgel. Após ser preso em flagrante, sob suspeita de tentar matar a própria mãe, o rapaz, de 24 anos, foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Cidade da Esperança. A tentativa de feminicídio assustou os moradores da Pacata Rua, que fica a poucos metros de uma base do nono batalhão da polícia militar, responsável pelo patrulhamento na área. Este homem, que prefere não ser identificado, afirma que ouviu os gritos da vizinha e prestou socorro. Cheguei no portão, ela estava realmente muito desesperada e eu pedi a minha escola ligar para a polícia, acionar a polícia. E quando eu vi, ela estava muito desanguentada, muito desanguentada, eu creio que era perfuração na cabeça, realmente uva no pescoço. E a minha preocupação era com a vida dela. Até a polícia chegou, o policial chegou e eu disse, rapaz, vamos entrar aí e tirar pelo menos ela. E ele ficou assim, não, tem que esperar a SAMU. Aí demorou um pouco, mas a SAMU chegou e quando a SAMU chegou, eu estava preocupado porque não sabia se ele estava armado ainda. E tinha que ter uma arma para neutralizar ele. E veio outra viatura com uma pistola, mas também não utilizaram. E eu tinha quebrado os dois cadeados. Quando a polícia entrou, aí ele disse, pode, pode. Ele arrebentou a porta, tirou ela para fora e ele ficou lá dentro. E eles ficaram aqui do lado de fora, tentando ver se ele tinha alguma reação. Ainda de acordo com o morador, o suspeito tem problemas mentais e poderia estar sem tomar os remédios de uso contínuo. Eu creio que ele surtou. Eu acho que ele toma remédio, né, controlado. E é um rapaz calmo, às vezes quando eu venho passando por aqui com ela, não saia constantemente. Nessa fúria que ele teve e por pouco a vida dela não foi sem fada. Eu creio que a família precisa chegar para dar um apoio, dar uma assistência. Ninguém sabe quem é o pai desse rapaz, mas que ele possa chegar e dar uma ajuda a essa mãe, né, a essa mulher. Pela manhã, uma equipe da Ronda Saúde, da Guarda Municipal de Natal, que estava na UPA de Cidade da Esperança, foi deslocada para a residência, em busca de informações que pudessem ajudar nas investigações. Mas os agentes não encontraram nenhum parente da vítima, identificada até o momento apenas como Luciana. O estado de saúde dela não foi divulgado. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Pois é, situação realmente muito complicada aqui, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora. O fato aí é que a mãe quase que perde a vida, né? Porque até o presente momento a gente tem informação sobre o estado de saúde dela, mas quase que ela perde a vida. Por conta desses golpes que ela sofreu do próprio filho, meus amigos telespectadores. Que tristeza colocar uma reportagem dessa aqui na tela. Quem é mãe, você sabe, seja quem for, não se bater com a flor numa mãe. Nem com a flor, meus amigos telespectadores. Seja quem for. E aí o pai dele não aparece. Tem filho que quer se aproximar do pai e o pai não quer. Tem pai que quer se aproximar de filho e o filho não quer. É um negócio sério, entendeu? Olha o que acontece, é desavença. Aí o cara surtou, o rapaz surtou, tentou matar a mãe. Que situação complicada. Eu vou bater esse martelo aqui. Não se bate mamãe, de jeito nenhum. Mãe é mãe, meu filho, né? Não é não, Marco da Rosa? Segura aí, viu? É. Vamos bater, vamos bater também. Vamos lá, vamos lá. Eu e o Marco da Rosa aqui, ó. Ao vivo. Ao vivo, telespectador, telespectadora. Prego batido e ponta virada, viu? Muito bem. Mais um aqui, ó. E prego batido e ponta virada. Muito bem, Marta Rosa. Ao vivo esse programa.